Crescemos também na... Estamos encerrando esse ano com essa cantata de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas esse ano. Aproveitando também... Com essa cantata de agradecimento. Saindo da transmissão aí. Aproveitando também, eu queria agradecer aos coaches vocais que esse ano esteve conosco, nos ajudando. Hoje nós somos em 14 coaches. Uh! Uh! E eu queria agradecer a vida de vocês, agradecer a vida de todos os alunos, porque sem vocês não existiria escola. Então, uma salva de palmas para esse coral. Também eu não podia deixar de agradecer também a família secretaria que cresceu, né? A Mel, a Jade. E graças a Deus, vocês têm feito grandes coisas em nossas vidas, no nosso meio. E já eu queria também agradecer o pessoal que está ajudando na organização, passando o álcool em gel, medindo a temperatura. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu gostaria de chamar aqui o Rafael. Hoje o Rema Bauru, ele está nos prestigiando nessa noite. E eu vou entregar a palavra para ele, que ele vai entregar um recadinho aqui para vocês. Paz, queridos, tudo bem? Boa noite. É uma alegria para mim poder falar um pouquinho do Rema. Eu estou representando a nossa escola, a nossa diretoria. O Rema Bauru, na verdade, ele é conhecido como um centro de treinamento bíblico. E nada mais importante do que realmente, nesses últimos dias, de nós, como igreja, conhecer um pouquinho mais a palavra. Então, o tema de 2022, para nós, como igreja, realmente nós, no Rema, temos a minha família na palavra. E o que é o Rema? O Rema é um centro de treinamento bíblico, como eu havia dito. Nós temos 24 matérias, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra, um pouco mais o que a palavra diz sobre a família, diz sobre finanças, diz sobre o caráter de Deus. Então, é realmente uma oportunidade maravilhosa para você, como igreja, realmente ser parte de algo relevante em Bauru e na região. É aprender um pouquinho mais. e como que funciona? São três vezes na semana, o curso tem duração de segunda, quarta e sexta, por dois anos, e é uma ótima oportunidade para você, como corpo de Cristo, aprender mais, mergulhar mais na palavra de Deus e realmente fazer parte de um grande avivamento que vai acontecer. Eu sei que você crê nisso. Então, o Rema tem essa visão de que fundamentar a sua família na palavra. Então, fico com o convite para vocês, depois nós vamos deixar realmente compartilhar com vocês nossos banners, nossos informativos, para que você venha conhecer uma aula, participar de uma aula experimental, para que você realmente mergulhe mais ainda a sua família nessa palavra. Amém? Então, é isso, queridos. Obrigado, Lili. A parceria com o Rema. Bom, logo mais, já vamos estar começando. Eu só gostaria que todos se colocassem de pé. Vamos dar início com uma oração. Eu sei que você fechasse seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia abençoado que tu nos esteja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que essa cantata já é um sucesso. E eu declaro, Pai, corações abertos para estar recebendo dessa palavra, Pai, em forma de canção. E eu acredito e tenho convicção, Pai, que a vida deles não vai sair daqui da mesma forma, Pai. Muito obrigado. Eu já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, me sem perca de tempos. Eu quero que vocês recebam uma linda salva de palmas nesse coral lindo com a cantata Experiência com Deus. Aplausos 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 Amém. 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 m manos e amém. Vez após vez, Deus se revelou aos homens, e cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa vitidão Jeremias o chamou de nosso conforto Jó o chamou de meu amigo Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus E todos apontavam para Jesus Jesus foi profetizado por Isaías quando este declarou Uma virgem conceberá e dará luz a um filho E seu nome será Emmanuel Maria foi quem Deus chamou Pra ser a mãe do Salvador Jesus será seu nome Um outro nome maior não há Nem haverá E a cada vez mais perto Deus revelava perto E muitos nomes Deus recebeu E Deus se aproximava E o povo adorava Se muitos nomes Deus recebeu Senhor dos exércitos e Deus fiel O Deus de Abraão, Deus de Israel O alfa e ômega grande eu sou Liberta do nosso Que jamais mudou Um outro nome maior não há Deus tem trabalhado através da história Buscando relacionar-se com os homens Em sarças ardentes Em topos de montanhas flarejantes Em quartos silenciosos E em momentos de quietude Deus tem atraído pessoas para si Você consegue imaginar Moisés ou Maria Abraão ou Noé Tendo um contato direto com Deus vivo? Ele se revelou a cada um deles de uma maneira E cada um deles respondeu de um modo diferente Alguns tremeram Uns se prostraram E outros ficaram em sua presença Em adoração silenciosa Como você tem respondido? A forma como respondemos a Deus Revela o que cremos a seu respeito Palavras são como o vento Conceitos Conceitos se vão Tento te descrever Quero te imaginar Sem palavras Maravilhado e em louvor Sou silenciado Por tão tremendo amor Me salvaste Me livraste E me deste a mão Sem palavras Olho para o céu Admirado Perante o trono teu Revelaste o amor Que a todos deixa Sem palavras Que tipo de amor é o seu Que trocou todo o céu Pela cruz E pensar que a festa no céu Se o perdido enxerga a sua luz E saber que se alegra de nós O Deus de todo este universo É uma história de amor Sem igual Sem palavras Maravilhado e em louvor Sou silenciado Por tão tremendo amor Me salvaste Me salvaste Me livraste E me deixe a mão Sem palavras Olho para o céu Admirado Perante o trono teu Revelaste o amor Que a todos deixa Sem palavras Sem palavras Oh quão grande é o amor E a graça Que Deus tem nos dado Que nos transformou Em filhos e filhas De Deus De Deus Adoramos Diante da luz Ao Senhor Salvo Diante da graça Nos salva assim Não há palavras Sem palavras Olho para o céu Olho para o céu Admirado Perante o trono teu Revelaste o amor Que a todos deixa Sem palavras Amo diante da graça Sem palavras Não há palavras Estamos diante do rei E ao contemplar tua glória Não há palavras Estamos diante do amor Estamos diante da graça E ao contemplar tua glória Não há palavras Estamos diante do rei E ao contemplar tua glória Não há palavras Não há palavras Se você conheceu antes Pode começar a conhecê-lo agora Se você anda com ele Há muitos anos Mas está faminto Por mais intimidade Isto é exatamente O que ele está oferecendo Talvez lhe surpreenda Saber que pessoas Têm orado Para que durante Esta apresentação A sua vida Seja transformada Se você deseja Se você deseja Que isto aconteça Assim será Se você quer deixar Ir o passado Abrir mão De inquietar-se com o futuro E se encontrar com o Senhor Neste momento Ele está aqui Seu Santo Espírito Está esperando Para lhe conduzir A majestosa presença Do Senhor Seus olhos Estão abertos Para vê-lo E seu coração Está aberto Para recebê-lo Enquanto o coro Ora Através desta canção Estejamos abertos Para ver a Deus E receber Tudo o que ele tem Para cada um de nós Que os olhos Do teu coração Abertos Sejam Que possam ver O amor Que nos chamou E conhecer Riquezas De sua glória Então saber Como é assim É quão grande É o seu poder Quão grande É o seu poder Quão grande É o seu poder A todo o que crê A todo o que crê A todo o que crê Que os olhos Do teu coração A todo o que crê A todo o que crê A todo o que crê É a todo o que crê Coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, Quem ama em força e poder, acendado a luz de Tua glória, o pecado de louvor, Tu és santo, 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 abri o meu coração, Pai, abre o meu coração, Eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, Eu quero ver Ti, eu quero ver Ti, quem ama em força e poder, acendado a luz de Tua glória, Tu és santo, 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 santo Tu és santo, 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 eu quero ver Ti. Santo, 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 santo Saino, 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 eu quero sentir. Saino, saino, coração, pão. Saino, saino, coração, pão. Saino, saino, eu quero sentir. Saino, 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 eu quero ver te. Saino, 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 eu quero sentir. Saino, 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 eu quero ver te. Eu quero ver te. Eu quero ver te. Saino, 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 eu quero sentir. Saino, 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 eu quero sentir. Eu quero ver te. Senhor, afasta de nós toda a distração. Queremos olhar somente para a face amorosa de nosso Salvador. E uma vez que os nossos olhos estejam abertos, permita que vejamos que somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual. Obrigado por nos escolher antes da criação do mundo E obrigado por nos adotar como filhos e filhas através de Jesus Este é o teu prazer e o teu desejo Conhecermos e amarmos intimamente Como um pai ama o seu filho Por sermos crianças de Deus Ele colocou em nossos corações o Espírito Santo E por isso agora nós temos o direito de falar com Deus Como nosso pai, nosso amor, nosso papai Ele me desce Bate e a porta se abriu Orei e me ouviste Chamei, estavas lá Caí, megueci Chorei, mas te movei Papai, não deixarei de ti Tu é meu abba E só tu conheces E vou sorrir Ou chorar Tu é mais meu abba Meu pai celeste E eu sou um filhinho teu Sim, sou um filhinho teu Muitas vezes Muitas vezes um exemplo vivo vale mais que mil palavras Nas Olimpíadas de 92 em Barcelona Os espectadores viram um exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos Naquele ano, Derek Redmond da Grã-Bretanha Estava por alcançar o sonho de toda a sua vida Ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais Derek sabia, sem dúvida alguma Que ele corria a corrida da sua vida Mas então, tragicamente Um estiramento na perna direita O jogou desajeitadamente com o rosto no chão Na parte mais difícil da corrida Movido por uma enorme força de vontade Ele se esforçou para ficar de pé E se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada De repente, um grande homem de camiseta Pulou das arquibancadas furando a segurança E alcançou o corredor ferido Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho Filho, você não precisa fazer isso Ele disse Sim, papai, eu preciso Derek respondeu Muito bem, então Vamos terminar a corrida juntos Disse o homem mais velho E foi isso que eles fizeram Permanecendo ao seu lado por toda a corrida Frequentemente amparava o seu filho Que escorava a cabeça em seus homens E assim chegaram ao final Enquanto a multidão se juntava Chorando e dando bravo Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia Mas ele terminou a corrida com a certeza De ter um pai que o amava muito Para ficar nas arquibancadas ao longe Vendo-o sofrer Um pai que furaria qualquer segurança Para fazer parte de sua corrida Este é o tipo de paz celeste que temos Um pai que nos ama demais Para ficar lá do céu assistindo Nos falhar e cair Um pai que quer fazer parte da nossa corrida Correndo ao nosso lado Em cada passo da jornada Até que cheguemos seguros ao nosso lado Quando eu caio Me restauras E quando eu falho Eu provo o teu perdão Quando a corrida da vida é pesada Tuas mãos me amparam Eu vencei Pede Me deixe Bate E a porta te abriu Minha alma clama a ti Aba Pai Aba Pai Aba Pai Nunca deixarei de te amar Aba Pai Aba Pai É Jeová chamar Aba Pai É Jeová chamar Sempre por perto Tu estás Aba Pai É Jeová chamar 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 Nunca deixarei É Jeová chamar 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 É espantoso saber que o Deus do Universo quer ter um relacionamento de Pai e Filho conosco. Ele espera que nos juntemos a Ele no esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés ou a Abraão ou aos discípulos, Ele não perguntou o que vocês gostariam de fazer por mim. Porém, Ele já tinha um plano e cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que Ele pudesse pôr em prática o Seu plano em suas vidas. Deus ainda age desta maneira. Ele não está nos perguntando o que vocês gostariam de fazer por mim. Ele já tem um plano e se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer Sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o Seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus. E agora vou buscar o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou e quais são os planos do Seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo. Não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os Seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo vem das Suas mãos. Se eu abri mão das minhas ideias e deixá-Lo dirigir, não perguntarei o que faria Jesus. Mas verei ao meu redor o que Ele está fazendo, bem aqui onde estou e quais são os planos do Seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo. E se eu vou fazer, sim, eu quero fazer parte. Oh Deus, Tu és meu Deus e sempre Te adorarei. Buscarei a Tua face e aprenderei a andar em Teus caminhos. Buscarei a Tua face e o que ele está fazendo. Oh Deus, Tu és meu Deus e sempre Te adorarei. Oh Deus, Tu és meu Deus e sempre Te adorarei. Buscarei a Tua face E aprenderei a andar em Teus caminhos E passo a passo sempre E sempre enquanto eu viver Buscarei a Tua face E aprenderei a andar em Teus caminhos E passo a passo sempre Te seguirei enquanto eu viver E passo a passo sempre Te seguirei enquanto eu viver Querido Deus, Tu sabes que o desejo dos nossos corações é seguir-te por onde nos levais O anseio em cada um de nós é Te conhecer, ouvir Tua voz E Te encontrar de uma forma mais pessoal Obrigado Senhor Por estares aqui nesta noite Amém Vocês já perceberam que o desejo profundo que sentimos de nos encontrar com o Senhor Já é o começo do próprio encontro? Só mesmo Deus pode plantar este desejo em nós E para ouvi-Lo Não precisamos fazer grandes manobras Deus está sempre falando conosco Já lhe ocorreu de estar lendo a Bíblia e de repente ser surpreendido por uma nova maneira de entender um texto? Este é o Senhor falando contigo Quando isto acontecer novamente Escreva o texto Medite nele Mergulhe nele Peça a Deus que lhe mostre os ajustes que você precisa fazer Para alinhar sua vida à sua vontade Aí então Faça estes ajustes E veja como Deus trabalha Deus também fala conosco através da igreja Os membros do corpo de Cristo guiam a igreja Do mesmo modo que os membros do corpo humano guiam o corpo Por exemplo Suponha que você está andando nos trilhos de um trem Quando de repente os seus ouvidos lhe informam Que o trem está se aproximando e está bem perto Então os seus pés lhe avisam que você corre o perigo Você não sai correndo o mais rápido possível? Bem, nós, corpo de Cristo Podemos aprender a confiar uns nos outros desta mesma maneira O caminho mais importante para ouvir o Senhor É estar na sua presença orando Não há substituto para a oração Não há como estar na presença de Deus e permanecer o mesmo A oração é um diálogo onde ouvir é mais importante que falar Ao orarmos O Santo Espírito nos conduz à verdade E verdade não é só um conceito A verdade é uma pessoa Orar é conhecer Jesus Cristo Que é a verdade Dias bons Já vivi Já vivi Nos quais senti A vida me brilhar Dias maus Já vivi Nos quais provei Do incerto e do pesar Sim, eu aprendi Sobreviver Num riso Num riso Ou na dor De joelho De joelho De joelho Sim Lá estou Diante do amor Que muda Meu ser Sei que isto é real A poder Quando estou De joelho Posso estar Muito só Na multidão Seja onde for Quando sei Que preciso Falar com Deus Ele é Emmanuel Se os olhos fecharem Só haverá A sua luz De joelho De joelho De joelho De joelho Sim De joelho Lá estou Diante do amor Que muda Meu ser Sei que isto é real A poder Quando estou De joelho Quando é noite Quando estou De joelho De joelho De joelho De joelho De joelho De joelho Sei que isto é real, há poder quando brilha o sol Quando é noite Quando estou de joelhos Deus também pode falar conosco Através das circunstâncias, as boas e as más Mas devemos ter cuidado para não julgar o Senhor estando em meio a coisas ruins Esta foi uma lição que Henry Blackaby aprendeu quando seu filho de 16 anos foi diagnosticado com câncer Nós sofremos ao ver as sequelas da quimioterapia e da radiação Contou Blackaby Algumas pessoas encaram experiências como esta culpando e questionando a Deus Por que ele não me ama mais? O tratamento contra o câncer pode ser devastador Mas será que ele ainda me ama? Sim, ele o ama O seu amor mudou? Não, ele não muda Quando você enfrentar circunstâncias como esta Você pode pedir a Deus que lhe mostre o que está acontecendo e o que fazer Nós oramos assim Nós fizemos todas estas perguntas Mas eu nunca disse Senhor, acho que não me amas mais Muitas vezes entrei na presença do meu Deus E vi atrás do meu filho a cruz de Jesus Cristo E então falei Pai, não me deixe jamais olhar as circunstâncias e questionar o seu amor O seu amor por mim foi provado numa cruz Isto nunca mudou e nunca mudará Ao contemplar a luz de cruz Em que por mim morreu Jesus Minha maidade e presunção Eu abandono em compreensão Em nada quero me colhar Orei na cruz de dor sem par Humilde vou sacrificar Aquilo que não me agradar De Sua fonte De Suas mãos, Seus pés Fluiu perdão Que nos faz um só Jamais se uniu Jamais tanta dor e amor Jamais se uniu Renúncia maior Jamais se uniu Seu vosso mundo Vem oferirá, em luz, na despejar, seu grande amor, amor vem ver. Vem oferirá, em luz, na despejar, seu grande amor, amor vem ver. Vem oferirá. 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 Cristo bom Mestre, eis meu querer Tua vontade sempre fazer Fazer-me fosse pra resistir As duras frases que possam vir Cristo bom Mestre, eis meu querer Mais santidade da vida, eis meu querer Mais dependente do meu favor Lindo Senhor, maravilhoso Também eu sei Que os meus dias estão em Tuas mãos Gravados em Teus perfeitos planos Me chamaste em Tua presença E me guio O Espírito Santo Vem me ensinar Minha vida a viver Em meu querer Quero a viver O Teu chamado Quero Te honrar Separa a minha vida pra Ti Quero ser só Deus Quebra-me Volta-me Deixe-me Transborda-me Que a vida Tô nas mãos Tô dentro Voltejo Que o Teu Em Tua presença que me guiou O Espírito Santo vem te ensinar Minha vida me vê em Teu querer Quero atender o Teu chamado Quero Te honrar, separa minha vida pra Ti Quero ser só Deus Quebra-me, molda-me, enche-me, transborda-me Que a vida vou nas mãos do leiro Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me Que a vida vou nas mãos do leiro Quebra-me, molda-me, enche-me, transborda-me Que a vida vou nas mãos do leiro Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me Minha vida vou nas mãos do leiro Minha vida vou nas mãos do leiro Minha vida vou nas mãos do leiro Ó Deus, o Senhor conquistou nossos corações com o Seu amor O Senhor abriu nossos olhos para a verdade de quem o Senhor é E nós estamos maravilhados pela Tua Graça Mesma Graça que enviou o Seu Filho único para morrer por nós Mesma Graça que nos recebe como filhos e filhas na Sua presença Mesma Graça que nos ouve quando oramos E que nos levanta quando caímos E mesmo a Graça que nos chama A um relacionamento íntimo com o Senhor Ó Deus, vemos claramente que não há vida fora do Senhor E por isso, escolhemos neste dia lhe amar e seguir Não haverá volta Não olharemos para trás Nossas vidas estão em Suas mãos Nunca mais serei Mesmo outra vez Eu não volto atrás Já decidi Eu vou carregar A minha cruz E eu jamais Olharei pra trás Nunca mais serei 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 Eu não vou atrás Eu não vou atrás Já decidi Eu vou carregar Eu vou carregar A minha cruz Eu vou carregar E eu jamais Olharei pra trás Olharei pra trás Achei em mim teu poder Voa como armas, lavando meu ser Vare a maidade, queima todo o mal Purifica meu ser, a glória do Senhor Nunca mais serei o mesmo outra vez Eu não volto atrás, já decidi Eu vou carregar a minha cruz E eu jamais olharei pra trás E eu jamais olharei pra trás E eu jamais olharei pra trás Te conhecer é o meu querer E a tua voz vou me render Te seguirei por onde for Vou dar-te glória e cantar louvor E a cada vez mais perto O teu amor é certo E eu ressalto ao Rei dos Reis Tua presença é santa Tua vontade pura E eu ressalto ao Rei dos Reis Senhor dos exércitos e Deus fiel O Deus de Abraão, o Deus de Israel O Alfa e Ómega grande eu sou Liberdado ao Rei dos Reis E o Senhor dos Reis Estamos Estamos Sem palavras Estamos em louvor Silenciados Não perdendo amor Nos salvaste Nos salvaste Nos salvaste Nos livraste Nos deixe a mão Nos deixe a mão Olhe pro céu Perante o trono Teu Perante o trono Teu Perante o trono Teu Senhor dos deixe a ser Amor Sem palavras Seu nós Seu amor Seu amor Seu amor Ele unirá desprezar Seu grande amor Amor vem rever Minha alma virá Todo meu ser Meu ser Meu ser Meu ser Meu ser Meu ser Oh meu Deus Pode deixar a luz apagada assim mesmo? A gente já tá na pegada né galera? Mais um aqui Eu acho que tem um aqui que cai pra trás Bom pessoal Gostaria de agradecer A cada um A cada um que veio Nos prestigiar Gostaria agora eu De fazer as minhas palavras Agradecer a cada aluno Por este ano Agradecer Abaixa só um pouquinho o piano aqui em cima Adriel Agradecer né A cada aluno A cada um né Que faz parte ali da nossa escola Esse ano a nossa escola cresceu bastante Graças a Deus Né Nós mudamos de prédio Né E aumentamos os professores de canto Tanto que se você for lá Com certeza você tem um horário cativo Uma cadeira cativa lá na nossa escola Né Nós também aumentamos alguns funcionários E glória a Deus por isso Deus tem abençoado muito aquele lugar Bom pessoal Mas agora né Eu gostaria de fazer algo aqui com vocês Né Algo diferente Né Quem me conhece há mais tempo Sabe que a gente não leva Né O ritmo de uma escola convencional Né A gente tem algumas coisas que a gente faz Que é diferente Que é coisas que eu acredito Por isso nós fazemos Né Nossa escola é uma escola Interdenominacional Né Uma escola assim sabe Bem pra frente Né Mas é Tem algumas coisas que eu acredito mesmo E que né Automaticamente né Como a escola nossa saiu Do meu ventre Né É Então acaba que reflete Né Nas nossas coisas Mas é É Eu sei que nós cantamos Né Nós falamos né De Jesus aqui É E assim pessoal É Mediante a tudo que foi dito Né Mediante a tudo que foi falado Né Se você Você não precisa se manifestar Você não precisa Entendeu É Levantar a mão Nada Né Mas se você sentiu no seu coração Né É É Algo sobre tudo que a gente cantou Né E nunca você É Fez uma oração De confissão a Jesus Cristo Às vezes você nunca orou Né Eu gostaria de que você Fechasse os seus olhos Né Se você sentiu aí no seu coração Né Eu gostaria de fazer uma oração com você Né Pra que você aceite a Jesus Pra que você aceite tudo que nós falamos aqui Né Porque tudo que foi feito Jesus nasceu Aí É Eu sempre nunca fico muito no nascimento Nas minhas peças Eu gosto de falar da Da crucificação Né Porque ele veio e ele morreu E tudo isso ele fez por você Tudo isso ele fez pra que você Tenha paz com ele Tudo isso ele fez pra que você viva Tudo isso ele fez Porque como a cantata falou Né Ele quer ter um encontro com você Ele quer ter um relacionamento com você Não um relacionamento de quem conhece Um relacionamento de quem ouviu falar Mais um relacionamento de pai e filho Certo? Então eu gostaria de Quem tá aí Que Puder me ajudar na oração também Todos podem fazer Essa oração Né E o coral também me ajuda Nessa oração Né coral Né Então feche seus olhos Abaixe a sua Sua cabeça E repita assim comigo Eu vou falar primeiro E aí vocês falam depois Senhor meu Deus Que o meu coração Se encha do teu amor nessa hora Pai Eu ouvi essa cantata E eu aceito Jesus Como meu único suficiente Salvador Eu acredito no sacrifício da cruz do calvário Que me trouxe paz E hoje eu vivo em paz Hoje eu vivo em amor Hoje eu sou salvo Escreve o meu nome no livro da vida Escreve o meu nome no livro da vida E daqui pra frente eu quero ser melhor Amém Amém Deu uma linda salva de palmas Essa noite Amém Você que fez essa oração né E deseja Agora Ter uma vida Né Com o Senhor Jesus Procura a igreja mais próxima da sua casa Né Mas não deixe de frequentar Não deixe de ir Porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar Sua história vai mudar Eu garanto Eu garante Que a sua vida vai mudar E que você vai ser muito feliz Vamos nos colocar em pé Agora Neste momento Nós já estamos finalizando Só falando aqui ó pessoal Agora a galera aqui Dos alunos entram de férias Né E aí a gente volta no que vem com tudo Cadê o vuhu Gente cadê o vuhu Tem que ter um último lugarzinho pelo menos Um último E ó Ano que vem nós vamos ter pessoal Muitos eventos A pandemia já tá acabando Já acabou na verdade Né E eu tenho certeza Que a gente vai poder Se abraçar de novo Que a gente vai poder Estar junto Que a gente vai poder Confraternizar E vai ser uma delícia Certo? Bom Fecha os olhos Eu vou terminar Agora a nossa cantata E Tamo junto Até dois mil e vinte e um Pai muito obrigado Senhor Por esta noite Muito obrigado Porque nós fomos abençoados Pai Eu te agradeço Senhor Senhor Por cada um Senhor Que esteve aqui Pai Por cada um Senhor Que participou deste evento Pai Leva cada um em paz para os seus lares Dê um Um final de ano abençoado Senhor Com muitas festas Muitas alegrias Pai Um ano novo Senhor Repleto de bênçãos E um ano Senhor De dois mil e vinte e dois Mais maravilhoso Do que foi esse ano De dois mil e vinte e um Em nome de Jesus Eu te agradeço Agora e para sempre Amém Dê uma linda salva de palmas E até dois mil e vinte e dois A galera do coral fica aqui que a gente vai tirar nossa fotinho E quem quiser tirar foto daqui da galera também pode tirar As crianças Eu gostaria que viessem aqui E Driel Se eu puder colocar aquele putz putz E pode ligar Pode ligar a luz Obrigado Obrigado